A Meca Fashion não poderia ser outra. Paris é daquelas cidades em que se respira moda, estilo e elegância. Garimpamos lugares secretos e endereços pitorescos. Hoje nós vamos explorar o Marais, o bairro preferido das fashionistas. A Parisiense é assim, gosta de descobrir grifes novas, lugares onde ninguém compra e aqueles segredinhos imperdíveis que toda fashionista que garimpa mesmo conhece. O bairro Marais é um destes segredos não mais tão secretos assim, já que virou reduto de um povo pra lá de estiloso. Antigamente o bairro era considerado uma zona periférica da cidade. O cenário mudou, a nobreza já passou por aqui e hoje quem abraça a causa dos achados de moda encontra em milhares de lojas escondidinhas, o que há de mais descolado. Eu garimpei e também encontrei. Quem achou que a moda das caveiras seria passageira pode apostar sem medo, porque foi o que nós mais encontramos nas peças aqui em Paris. Foram só as caveiras não, olha o que mais a gente encontrou por aqui que também é sucesso no Brasil. Spikes, sneakers e muito brilho. Em cada cantinho deste bairro, surpresas preparam um terreno para compras inusitadas. Andar por aqui é uma aula de história a céu aberto. Uma Paris perdida no tempo continua viva nos cafés, nos hotéis de luxo e no jeito de se vestir. E até a próxima.